Bom dia, meus amores! Bom, publico o vídeo à noite, tô dando bom dia, né? Mas aqui pra mim é bom dia. Fica até editar e só consegue publicar à noite. Vou começar aqui a fazer uma maquiagem, depois vou dar uma ajeitada boa no meu cabelo. Gente, a última descoloração que eu fiz, meu cabelo abriu tanto aqui na lateral, parece até que é cabelo branco. Meu cabelo sempre abre mais aqui na lateral. Olha a diferença dessa parte aqui de cima. No vídeo nunca dá pra perceber muito bem a diferença. Eu vou passar esse serum facial aqui da L'Oreal. Vou deixar pra vocês aqui embaixo todos os produtos, tá? Eu lavei o rosto, não passei nada, então vou passar ele, que ele já serve como primer e já serve de hidratação. Ele é ótimo, gente, pra fazer massagem no rosto. Ele desliza, sabe? Ele fica deslizando um tempo. Então é muito bom pra fazer massagem. Meu rolinho de Jade chegando, usarei o... Vou passar essa base aqui da Boca Rosa. Esse é o novo aqui que eu ganhei. Essa cor que eu tô usando aqui, meninas... Acho que assim vai dar pra vocês verem melhor, né? Acho que vou apagar só hoje. Essa cor que eu tô usando aqui é a Francisca. Ela fica meio tom mais escuro que a minha pele. Pra maquiagem de dia a dia, mais levezinha, eu prefiro o tom a corana. Ele fica mais certo. Na verdade, ele fica meio tom mais claro. Mas eu acabo achando que ele fica com uma maquiagem bem natural, bem dia a dia, eu acho que ele fica melhor pra mim. Sempre passando longe da raiz do cabelo. A raiz do cabelo é só restinho. Eu venho com a base aqui e o resto... Pouca base e o resto eu só esfumo. Dá muita descamação se eu levar a base pra muito pra perto. Faz esse aqui, né? Gente, eu ando muito, muito incomodada, gente, com esse bigode chinês aqui. Eu tô com facilidade assim, mas desse lado aqui do rosto, desse lado aqui nem tanto, mas desse lado aqui tô incomodada. Preciso fazer a mesma coisa. Eu estou amando... Não precisa nem falar, né? É a sujeira que tem, se eu botar pra lavar. Eu tô amando usar essa esponjinha pra aplicar corretivo, gente. Amando! Ó, isso aqui, ó. Pra ajudar quem não tem botox. Eu até estou com botox no momento, mas mesmo assim eu seguro aqui, ó. Pra você não ficar enrugando a testa quando você tá passando as coisas. Você tem que ir se acostumando a fazer menos mímica facial, sabe? Aquela coisa de ficar enrugando muito a cara, tudo que vai fazer. Isso marca, vai com o tempo, vai vincando, né? Isso aqui é bom que ela tem uma pontinha, ó. Esse retinho aqui, ó. Ó. Porque isso aqui tem que aplicar bem no lugarzinho, senão não dá diferença. Dá uma diferença danada daqui pra cá, ó, que eu não passei. Só um pouquinho aqui de nada, que esse lado de cá eu quase não preciso. Tem que ser assim, sem tirar a esponja do lugar mesmo. Porque senão, se ele andar, não adianta, porque ele tem que ficar só ali dentro do suco. Ela é boa também que tem esse retinho, ó. Você já vem, já passa o pó no lugar certinho. Muito boa essa esponjinha. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês também. Ela é pequenininha, mas dá até pra fazer isso aqui, ó. Sabe? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse lápis da Mari, ele é tão macio que dá até um clã aí se eu usar de batom, ó. E olha que ele tá sem ponta, ele tem que apontar. Porque ele é de plástico. Mas dá pra apontar normalmente. Acho que apontei até demais. Ele é muito macio, gente. Olha essa cor. Continuando aqui, vamos aos cabelos. Aqui eu vou aplicar um pouquinho de protetor térmico, tá? Esse daqui é o da Brae. Vou deixar aqui embaixo também. Então eu vou puxar bastante desse produto da Brae. Eu vou aplicando assim por partes, porque ele é bem magoinho, então eu tenho medo dele molhar o cabelo. Tenho medo dele desmanchar as folhas, sabe? Vou deixar o link do Babyliss aqui embaixo também. Eu fiz resenha dele pra vocês esses dias, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo. Prontinho, os dois lados finalizados. Agora é só desmanchar com amor pra não desmanchar demais também. Gente, eu tenho preguiça. O ideal é você fazer bem assim por camada, sabe? Quanto mais por camada você fizer, eu sempre falo isso, né? Mais volumoso o seu cabelo vai ficar. Claro que se você gosta, né? De volume. Eu não acho a menor graça daqueles tutoriais que eles fazem as ondas? Pois eles vão pentear o cabelo todo e o cabelo fica só assim. Eu não gosto. Eu fico assim, por que que fez, então? Pronto. Botei uma bijuzinha, um colar, um brinquinho. Então, estamos prontas. Foi isso. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.